Um jovem rituano atleta de jiu-jitsu que está prestes a completar seus 16 anos vai disputar pela primeira vez um campeonato fora do Brasil. Rafael Jesus terá sua estreia no Pan-Americano de Jiu-Jitsu no mês de março nos Estados Unidos. Há 10 anos treinando e competindo, Rafael já coleciona tantas medalhas que fica difícil colocá-las todas no pescoço. Já foi campeão paulista nos anos de 2014 e 2016 campeão brasileiro em 2014, entre tantos outros títulos importantes. Atualmente está se preparando para a competição com uma rotina regrada de treinos combinada com alimentação balanceada e atividade física para fortalecimento muscular como conta o seu preparador. É muito importante pré-campeonato para ele adquirir mais força, mais resistência, condicionamento físico, cardiorrespiratório, para ele aliar junto com a luta, que são várias lutas durante um campeonato e ele tem que estar sempre bem preparado, até mesmo para prevenção de lesão. Atualmente o Rafael faz uma preparação física de três vezes por semana, próximo ao campeonato a gente já diminui essa rotina para não ficar muito cansativo e ele chegar bem no campeonato. Rafael teve como grande incentivador seu irmão mais velho Gabriel, também atleta de jiu-jitsu, que o fez querer conhecer mais sobre o esporte no tatame. Aos seis anos ele começou a lutar e não parou mais. No seu primeiro ano de treinos, Rafael já conquistava as primeiras medalhas, o que o motivou ainda mais a competir. Esse vai ser meu primeiro ano de faixa azul, do que faixa verde eu ganhei todos, agora vou voltar de faixa azul fora do país, estou muito ansioso, tenho que agradecer muito as pessoas que estão me ajudando, que é o Danilo Carvalho, da Empresas Maggi, Gabriela Brasil, nutricionista, tenho que agradecer também ao professor Fred, a todos os meus amigos de treino, o Gui da Cia Steakhouse e a Suplementos Body Builders, que dá suplementação para poder treinar, muito ao Ayrton Huck, que é o parador físico, que eu comecei faz quarta-feira, treinar depois do treino de jiu-jitsu, é isso. O jovem falou da expectativa para o Campeonato Pan-Americano de 2019. A expectativa é muito alta, estou me preparando bem, estou muito confiante, vou até chegar lá, no meu primeiro ano estou um pouco nervoso, mas acho que vou me sair bem. Rafael ainda está à procura de patrocínio para a sua alimentação durante a viagem na qual competirá. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelo telefone 11 9 4354 7812. Frederico, que é professor de Rafael, falou da importância de se disputar um campeonato de peso como Pan-Americano. Ele é o segundo campeonato mais importante do mundo, ele ficaria atrás do campeonato mundial e empatado com o campeonato europeu e o asiático também. E é um campeonato que vale o prestígio de ganhar essa medalha. Hoje, se você chegar num pódio, você é o campeão de toda a América, pelo menos de todo esse lado aqui. Então, precisamos treinar muito, precisamos de muita dedicação e precisamos do apoio de todo mundo para a gente poder chegar lá com uma energia boa e conseguir fazer um bom desempenho lá no campeonato. Além de Rafael, mais três atletas integrarão a equipe de tuanos, disputando nos Estados Unidos em março, junto com o professor. Hoje o campeonato de Jiu-Jitsu é dividido por idade e por peso. Eu tenho aqui atrás o Rafinha, que ele é na categoria juvenil, que é de 16 e 17 anos. Eu tenho o Bob, que ele já vai na categoria adulto, que a categoria adulto vai de 18 até 30 anos. Tenho a Mariana, que é master, vai na categoria de 30 até 35 anos. E tenho o Zé também, que é master, e vai da categoria de 30 até 35. E eu também vou estar disputando, ainda não sei se na categoria adulto ou na categoria master, porque eu estou entrando para o master agora. Mariana Magalhães é faixa preta e fala da sua motivação para a disputa. Estou indo para o Pan-Americano esse ano, porque em 2017 eu fui, fiquei em segundo lugar, perdi a final, então ficou com um gostinho de quero mais, daí agora eu vou esse ano para buscar o ouro e dar o meu melhor lá. Dorival Júnior, conhecido como Zé, recém faixa roxa, compete pela primeira vez fora do país, mas já possui um currículo de peso em campeonatos da arte marcial. Estou treinando bastante, estamos focados, estamos com uma equipe boa de treinamentos. E agora em 2019, vamos defender o Brasil lá fora, representar a cidade de Itu e conto com a força de todo mundo aí. João Vitor, chamado pelos colegas de Bob, também já conquistou títulos importantes e estreia no exterior, no Pan-Americano. No exterior vai ser a primeira vez que eu estou indo competir, eu estou treinando bastante para obter bons resultados. E aqui em São Paulo eu já conquistei alguns títulos, já fui campeão sul-americano, no Paulista, ganhei alguns Opens, fiquei em terceiro no Brasileiro. E o Pan é um campeonato que todo atleta sonha em ganhar, um campeonato muito importante. Então eu vou treinar bastante para trazer esse título para a gente aqui.